Fala gente, você conhece essa avenida, né? Avenida Valdemar Leão, o pessoal que sai lá do túnel da Valdemar Leão, sentido Praia, passa em frente a Bernardino Automóveis. Fred, Bernardino Automóveis tem carro com qualidade, tem variedade. Tem variedade, a primeira parcela agora é só em maio, você vai parcelar em 18 vezes no cartão à entrada, troca com troco, nossos carros aqui são todos periciados, aprovados 100%. Você tem a garantia de recompra, você comprando o carro na Bernardino, voltando aqui vai ter uma boa avaliação, uma boa avaliação na troca, você que comprou aqui vai voltar, vai pegar um carro com a gente de novo, vai ter uma boa avaliação. Tem bastante carro que entrou essa semana, entrou um C3 automático, 2016 completinho, T-Cross, Highline com teto. Bonita. Feijão, essa Tucson, que é uma raridade de 2012, Unicador, né? O carro só tem 60 mil quilômetros. Olha que carro lindo, Davi. O carro tá bonito, hein? Vem pra cá, pra Bernardino, que você vai ver esse carro, você vai levar ele. Vai fazer um bom negócio. Mil Fiesta, 2014, Cactus, 2022. Que lindo esse carro. Olha esse carro muito lindo. LRV, Sportage com teto, 2015. Tem carro preparando aqui, ó. Tem carro preparando, olha aí, ó. Tem uma Sorrento, 2013, preparando. Tem mais um C3 preparando. Lá atrás, legal, hein? Tem, olha, vamos entrar lá, a loja tá cheia. Mostrar que tem variedade, tem quantidade, tem preço bom. Tem, além disso tudo, facilidade pra você. Como o Fred falou, reforço no cartão, divide a entrada. Você vai fazer o financiamento, já sai com o carro uma hora e começa a pagar a sua primeira parcela daqui a três meses. Só daqui a três meses, só em maio você vai pagar. Só que na Bernardino consegue pegar e passar isso pra você. Você vem aqui, vamos fazer uma boa avaliação, vamos financiar, vamos parcelar, vamos fazer negócio. Você vem aqui, gostou do carro, leva o carro no mesmo dia. Boa. Valdemar Leão 220, na saída do túnel sentido Praia, aqui na cidade de Santos. Qual o telefone? É 13974030303. É só vir e fazer um bom negócio. Vem pra Bernardino. Valdemar Leão 220, na saída do carro.